Hoje o trailer da Mai, beleza? Fica aí. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, galera. Hoje vamos assistir o trailer da Mai, Shiranui, ok? Personagem aí, né, que os meninos adoravam, não sei porquê, beleza? Tela cheia. 3, 2, 1, play. Opa, errei e botava... 3, 2, 1, play. Olha, esse comecinho parece... parece Samurai Shodan esse comecinho. Amai. Por que que os meninos gostavam da Mai, né? Por quê? Olha, Dudley batendo no End ainda, né? Com quem ela ama. Nossa, da hora, né? Os copos clássicos, tudo aí, né? Pensa numa personagem assim, galera. Bom, daqui a pouco eu comento. Vamos ver o trailer. Calma. Só os combos, né? Os combos muito loucos, né? Nossa, já emendando o outro. Nossa, emendou vários um atrás do outro, assim. Isso me preocupa um pouco, viu, galera? Porque aí você tá jogando, o cara vai... Arranca toda a sua vida numa dessas. Vamos ver de novo aqui uma coisa. Vamos lá. Vamos lá, galera. Mai. Beleza? Um monte de gente jogou com ela na época, eu lembro disso, entendeu? Lembro que os caras sabiam fazer uns combos absurdos com ela. Coisa de apelão mesmo, entendeu? E o que eu falo pra você, manjo de jogar com ela, o cara pra ganhar é fácil, entendeu? O cara pra montar um trio de apelão e pra lá no meio é batata. Isso é fato, entendeu? E eu confesso pra vocês, eu não era de jogar com ela, não. Entendeu? Eu não curtia jogar, não. Porque eu não manjava de fazer combos com ela. Não manjava, não. Mas a galera sabia fazer uns combos e emendar com o especial dela, que, meu, ela só arrancava toda a sua life. Ela arrancava toda a vidinha. Entendeu? Só que teve essa parte aqui, acho que é essa aqui, ó. No vídeo. Isso aqui me preocupa um pouco. Olha lá, ó. Ela emendou... E pum, já emendou outro. Tá entendendo? Tá entendendo? Aí, traduzindo, daqui a pouco vai... Daqui a pouco fica infinito. Daqui a pouco é aquele combão gigantão. Espero que a Rencenica corte essas coisas, que é chato esse negócio de combi infinito. Mas muito bom. Muito bom, muito bacana. E aquela coisa, né? Os meninos adoravam ela, não sei porquê. Não precisa nem dizer o porquê, né, galera? Enfim. Trigger da Mairi... Da Mairi, ó. Desculpa, desculpa. Trigger da Mairi Shiranui. Beleza? E é isso. Nossa, vai ter reforma agora na rua? Estão ouvindo? Vocês vão ouvir reforma, junto com a gravação. E é isso aí. Amanhã, 3 horas da tarde, mais vídeo pra você. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou. Tchau.